Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joana, criadora aqui do canal Jô Planta. Passei hoje aqui, vou fazer um vídeo bem rápido, mas de alerta para os meus colegas aí, criadores de conteúdo do YouTube. Pessoal, há alguns meses atrás, eu fiz um vídeo sobre o sulfato de cobre. Muita gente, até pessoal criadores aqui de conteúdo, começou a usar o sulfato de cobre e deu super certo. Ok, beleza. E eu fico feliz, né, que as pessoas fizeram e deu super certo. E tem aquelas pessoas também que usou uma medida, fora daqui eu ensinei, errada, errônea, mataram as plantas, só que foi sincera comigo. Joana, eu usei uma quantidade a mais, eu não tenho paciência de estar medindo, peguei e coloquei no rumo. Beleza, concordo, a pessoa foi sincera comigo, né? Errei, Joana, beleza, ok. Só que tem umas duas semanas atrás, pessoal, entrou uma pessoa nesse mesmo vídeo, me falando assim, que ela tinha assistido o meu vídeo e que tinha acabado com os sonhos dela, que ela usou e matou todas as suculentas dela. E eu preocupei, é claro, né, quando a gente tem responsabilidade e age com maturidade, gente, é claro que eu preocupei. Na hora, na hora, imediatamente eu falei, não, tô te passando o meu número e vou te mandar uma caixa de suculenta, porque eu jamais quero acabar, eu jamais, se eu não puder ajudar no sonho de alguém, acabar também, pessoal, eu juro pra vocês que eu não acabo com o sonho de ninguém, eu não tenho esse direito, ninguém tem o direito de acabar com o sonho de ninguém. Beleza, a caixa tá ali, amanhã é segunda-feira, vou colocar essa caixa no correio, tá? E tô reparando o dano, né, que o vídeo eu fiz e eu tenho responsabilidade sobre ele. Só que que eu acho ruim, gente, os grandes criadores de conteúdo aqui fez o mesmo vídeo com medida maior, né, e nunca deu errado pra ninguém. Aí a Joana faz com a colher, a medida da Joana é aquela colher pequenininha, que todo mundo, eu vou deixar meu vídeo aqui, mas daqui três dias eu vou tirar ele, não vou querer mais, ele tá com três mil e poucas visualizações, vou tirar, tá? Não vou ensinar mais inseticida pra ninguém e não quero ser responsável por acabar com o sonho de ninguém, tá bom? E agradeço as pessoas que foram sinceras comigo e falaram, ó, usei a mais, matei a planta, mas o erro foi meu. Mas vou tá reparando o erro dessa pessoa, o erro não, né, gente? Vou tá reparando o dano dessa pessoa, vai estar mandando amanhã. Vou pagar uma pessoa, gente, que eu tô sem tempo, tá? Trabalhando, estudando pra processo seletivo, tô gravando pouco exatamente por isso. Vou reparar o dano com essa pessoa, vou estar tirando o vídeo, que eu jamais quero acabar com o sonho de ninguém, que é igual eu falei, se eu não puder ajudar, acabar também jamais, tá? Se eu puder contribuir com o teu sonho, com o sonho de qualquer pessoa, eu vou contribuir, agora acabar jamais, ok? Tô reparando o meu dano, vou retirar o vídeo, mas é impossível, gente. A colherzinha que eu ensinei a fazer, a medida, vocês vão falar assim, não, ué, eu uso uma medida maior do que aconteceu. Então, assim, vou reparar o dano com ela, mas jamais também vou, é, não vou ensinar mais inseticida pra ninguém, tá? Porque eu jamais esperava ouvir isso, mas vou reparar, né, porque a pessoa ficou muito triste, mas eu não sei se foi a medida, não sei o que aconteceu, mas a minha parte eu tô fazendo, tá, gente? Só fiz esse vídeo pra servir de alerta para meus companheiros aí, quando a gente lida com as pessoas, é muito difícil, né? É muito difícil. Vou tá tirando o vídeo, não posto mais vídeo, não vou gravar vídeo falando de inseticida, tá? Peço desculpa aí. Outra coisa, outro inseticida, é, a gente ensina, gente, realmente, quem é sincero, chega e fala, ó, Joana, matei minhas plantas porque eu coloquei a mais, isso é muito bonito. Mas eu vou tá tirando o vídeo, não quero prejudicar ninguém, não quero acabar com o sonho de ninguém, tá bom? Porque o meu sonho não foi fácil não, tá? Eu tenho minhas plantinhas, mas para não mexer com o meu salário, eu vendi o Francesco Baldi, igual muito, muito que me acompanha aqui sabe disso, vendi a Francesco Baldi Cacto Samambaia. Juntei meu dinheiro durante um ano, e comecei a comprar. E eu só compro minhas plantas vendendo muda das minhas. Então, assim, o meu sonho, eu consegui, foi com muita luta. Se você tem um sonho, lute que você consegue, tá bom? Mas eu vou reparar o dano, vou pedir desculpa que eu vou tá tirando o vídeo, não poderia deixar de falar pra vocês isso, tá bom? Vou tá tirando o vídeo, é, porque eu fiquei chateada, pensei em não gravar, mas eu não vou parar de gravar, porque acontece, né? É, vou tá reparando o erro aí, o erro não, o dano, que eu jamais quero prejudicar alguém, tá? Eu jamais quero acabar com o sonho de alguém. Se eu não puder contribuir, atrapalhar, jamais. Então, era só isso, e que sirva de alerta aí, para meus companheiros aí do YouTube, tá bom? E obrigado aí, que tem uns companheiros meus também aí, que usaram, e deu super certo, né? Deu super certo, olha essa mauna, gente, é isso aqui que, que vai fazer eu continuar gravando, porque eu fiquei meia, meia, a gente fica, né gente? A gente faz conteúdo aí, fica. Olha aí que bonitinho que tá, é isso aqui que vai me animar. Olha aí a mauna que eu decapitei. Vou continuar gravando por isso aqui, ó, e pelas pessoas que usaram, gostaram, gratidão, tá gente? Por ter feito certinho, e deu tudo certo, meu, muito obrigada, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Peço aí, quem gostou do conteúdo, gente, meio assim, meio chateado, é, se inscreve no meu canal, deixa um joinha aí, para ajudar no, crescimento do canal, e vou continuar gravando, porque essas meninas que me tiram do, que às vezes a gente fica chateada, que me levanta o astral, e que faz eu levantar todo dia, e partir para a luta, né? Tchau.